Cara, é, Lenny, perguntas, perguntas, conseguiram falar com o Kim? É, o Nando tá vindo então? O Nando tá vindo. Mas aí tudo bem, Cogos, dois contra um? Não, eu, olha, dois contra um acho que é covardia, eu vou ter que lutar só com a mão esquerda. Tá bom. Olha o Cogos, agora é. Fala Lenny, pergunta pra quem? Pro Brigadeiro ou pro Cogos? Essa é pro Cogos. Tá, tá. Ó, Cogos, é o seguinte, o Guayandi, ele perguntou aqui, ele falou aqui o seguinte, ó. Se o Bolsonaro é tão a favor da liberdade de expressão, por que durante o governo dele, o Danilo Gentili foi perseguido por um filme, por causa de um filme de comédia? Pelo amor de Deus. Filme de comédia? Olha, eu não quero tomar processo. Aquele do Porchat lá. Eu não quero tomar processo porque, ao contrário do que o Brigadeiro pensa, eu não sou milionário, eu não tenho dinheiro pra ficar pagando processo, não. Agora, tu é milionário, cara. Você tá doido, cara. Tu é milionário, irmão. Que milionário? Tá tudo certo, não tem nada errado. Você tá mostrando, óbvio que não tem nada errado. Não tem nada errado. Mas eu não sou. É maravilhoso ser milionário. Ter dinheiro é bom pra caralho. Deve ser, eu gostaria muito. Mas você não é milionário. Eu acho que não é não, é? Você acha que ele é? Não, eu acho que não tem nada errado ser milionário, não. Mas você tá fora da realidade. Você tá mostrando que tá fora da realidade. Mas enfim. Quantos empregados você tem em Cogos? Tem uma cozinheira. Dona Lídia. Gente boa. Que motorista? Segurança? Nada. Cogos. Tem a segurança lá do bairro. Ele tá vendo. Eu sei que ele tá vendo. Então. Eu tô falando a verdade diante dele. Nós temos a segurança do bairro que é paga por uma comunidade de vizinhos. Tá bom. Eu não tenho segurança particular. Quem você acha que eu sou, cara? Osasco. Hum? Eu moro em Osasco? Jardim Paulista. Tá. Já treinei em Osasco. Sabe quando? Quando? Treino o quê? Eu treinei a academia. Ah, academia não. É aquele jeito, né? Sei, sei. Era manutenção básica, assim. Mas sabe como é que eu fui parar numa academia de Osasco? Como? Quando a esquerdalha mandou fechar as academias. Você que é um cara que preza pela saúde, pelo treino. Você acha justo isso? O único cara que era a favor de abrir as academias era o Bolsonaro. Mas enfim. Voltando à questão da liberdade de expressão. Eu não vou falar de Danilo Gentili. Porque eu não quero ser processado. Eu vou falar o seguinte. Se alguém fizer um filme fazendo apologia à Coisa Errada com Criança. É, não fala o nome. Né? Eu não vou falar o nome. Mas Coisa Errada com Criança. Eu não sou a favor disso daí, não. Mas o filme dele não era. Era uma comédia. E o vilão era esse negócio que tá falando aí. Com criança, entendeu? Então eu fiz um vídeo sobre isso e até discordei do meu amigo pessoal, Adriles Jorge, nessa questão. O Adriles Jorge, até por vir do meio artístico, ele preza. Ele defendeu o filme. E eu falei que não. Eu falei que aquilo era aviltante contra a moral cristã, contra os bons costumes. Porém, a perseguição do Bolsonaro não foi uma perseguição judicial como tá acontecendo agora no governo do PT. Ninguém perseguiu o Danilo Gentili do jeito que estão perseguindo o Alan dos Santos. Eu mesmo não defenderia isso. Agora, tem limite as coisas. Quando tentaram o Eduardo... Mas só deixar claro aqui que o filme não faz apologia, gente. Lógico que não, pô. É uma ficção e tudo mais. É a mesma coisa que eu tô falando... É no mínimo uma coisa de extremo mau gosto. É a mesma coisa que eu tô falando, então, que o Jogos de Mortais faz apologia ao, porra, ao massacre de pessoas. Você tá falando da licença poética do governo de ficção. Você tá colocando o cara no papel de vilão. O cara é o vilão. Então, meu irmão... Tudo bem. Só que eu achei de extremo mau gosto o que ele fez. Tudo bem. Mal gosto é mau gosto, cara. Eu não tô aqui defendendo perseguir o Danilo Gentili. Ou censurar o filme dele. Mesmo porque o Bolsonaro não fez isso. E quando o Eduardo tentou, junto com uma galerinha da Câmara e teus amigos, desculpa, tentaram... Você arrotou durante um debate? Eu dei um arroto. Desculpa, Vilela. É fisiológico, é algo natural. Um minuto de gancho pra ele, por favor. Só um minuto. Um minuto de gancho. Eu mereço, eu mereço. Tá. Pergunta pra ele. Bom... O cara arrota num debate. Cara, um arroto, cara. É algo normal, cara. Mas aqui é um programa de alto nível, cara. Um minuto de gancho. 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 Um minuto de gancho.